Vamos... A gente tá filmando, ó. Dá um alô pro pessoal de São Paulo. Tchau da fonte aqui, diretamente pra São Paulo. Uh! Alô! Dá um alô aí, bicho. Eu quero agradecer a toda a turma do... Tatero Plano... É, do Tatero Plano, Tatero Plano. É. Então a gente quer agradecer a toda a turma da banda aqui, que passou aqui na Churrascaria Porta Fonte, que não andam dentro de três. Churrascaria Porta Fonte. E a gente pede pra eles. Sempre a gente tá fazendo a sintonia lá na... BBC FM de São Paulo. E amanhã vai rolar o som aí, né? É. E amanhã vai rolar o som aqui desse... Dessa... Essa banda que Deus abençoe, que continua sempre... Com certeza. É, porque a gente fez muito show no Estadio Plano. Ela é Duke, Duke e Din. Ela é o trio da amizade. É, o trio da amizade. É. É. Mas aí vocês passam lá no... Até mais. Pô, valeu. Obrigadão. Deus abenceu vocês tudo aí, viu? Vai com Deus e sucesso, hein? Valeu. Esse aqui nós vai começar a ligar agora. É. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.